Os contemplados do conjunto Minha Casa Minha Vida fizeram uma manifestação na manhã desta terça-feira a fim de receber suas residências. Bom, nós já vimos trabalhando o que foi combinado entre a prefeitura e os moradores praticamente já foi feito. Era seria o que? A limpeza das casas, a iluminação, essas lâmpadas que estavam faltando aqui de acesso. O governador tinha se comprometido de fazer o asfalto, foi feito. E ficou essa pendência com relação à conclusão pela Caixa Econômica. Não concluiu. Foi feito um novo pacto com o governo do estado, onde o governo aportaria mais recursos tendo em vista para concluir o projeto. O governo já assinou a portaria, já assinou o contrato com a Caixa Econômica, resolvendo essa questão. E mais uma vez a prefeitura está entrando para colaborar em termos da questão de abastecimento de água. Nós estamos fazendo todos os testes e já corrigindo as imperfeições que existem com relação ao abastecimento. Estamos com a Cagesse para resolver a questão de tratamento de água. Fizemos um pacto agora com a SAEC. Em 20 dias ele resolveu, SAEC e Cagesse, através de uma parceria, resolver a questão do abastecimento da água e resolver a questão da estação de tratamento. E a questão do poço profundo, que a empresa tinha perfurado o poço, dava para abastecir. Após a limpeza, SAEC fez a limpeza do poço, verificamos que não tem condição de abastecir. Já entramos em contato com o governo do estado, está vindo uma nova máquina para que a gente possa perfurar um outro poço. Vamos perfurar um outro poço aqui. E assim nós colocamos o que a parte da prefeitura, que é a questão de abastecimento, a questão de tratamento, fica praticamente resolvida. E agora a luta é para que a Caixa possa resolver com relação à conclusão da obra, para a gente entregar o mais rápido possível para os moradores, tendo em vista que eles já estão pagando aluguel. A prefeitura procura o pessoal da Caixa para agilizar com relação à entrega das casas? Hoje à tarde mesmo nós vamos propor uma reunião na Caixa Econômica, com a associação dos moradores aqui do Filemon, para que a gente possa conversar e ver o que está acontecendo. E já entrei em contato com o governo do estado de Ceará também, para que o governador entre em contato imediatamente com a Caixa Econômica de Brasília, para que a gente possa encontrar a solução o mais rápido possível. Porque quem está sendo prejudicado não é a prefeitura, não é o prefeito, não é o governo do estado. É a população que já entregou as suas casas que moravam, estão pagando aluguel e já está recebendo os carnês desse conjunto para pagar. Então a população não tem mais o que marcar com essa responsabilidade. A nossa reivindicação hoje é que a gente tinha o prazo do dia 21 de outubro para a gente receber nossas moradias. E com tudo o que vem acontecendo desde o mês passado, a gente vai ver que não vai ser possível. Porque foi feito um aditivo para que a Caixa Econômica passasse os trabalhos para a SM, para que ela pudesse concluir, porque a gente fez com que a Constantino saísse e passasse para a SM. Só que para isso tinha que haver todo um trâmite. Houve um aditivo, o qual tinha que ser aceito com o governo, a Caixa Econômica e ambos. Mas isso aconteceu, esse trâmite do mês passado disseram que dia 31 a gente estaria com isso pronto, para que as obras pudessem dar o pontapé e concluir, só que isso não aconteceu. A notícia que a gente teve ontem é que aconteceu alguns ajustes que não foram aceitos e que isso não foi possível. Então hoje a gente está aqui em forma de reivindicar, pois a gente já não aguenta mais esperar. Até porque já são quase dois anos de espera, por uma coisa que a gente já ganhou e não podemos usufruir. Queremos que eles vejam as nossas condições de pais de famílias, de trabalhadores que ganham um único salário mínimo que não dá para fazer nada, né? A gente paga aluguel, tem que estar tirando da boca dos nossos filhos para estar pagando aluguel, enquanto a gente tem a nossa moradia e a gente não pode usufruir. Então a gente pede a colaboração deles para que façam alguma coisa. E estamos aqui dispostos a ficar aqui acampando, interditando vias, até eles terem uma resposta positiva. Pois nós já não aguentamos mais tanta data e tanta espera. Queremos nossas casas em outubro, como foi prometido. Dia 21 a gente quer nossas moradias. Que eles façam valer a palavra que o governador deu para a gente quando ele veio aqui nos visitar. Que ele veio aqui nos visitar. Queremos votar!